Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 15 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Neste dia, peixes, você mergulha nas águas profundas do seu ser, guiado pelas sábias palavras do universo na leitura astral. O cosmos te convida a desvendar os bloqueios que atrapalham o seu fluxo de abundância, seja na esfera financeira ou sentimental. A energia do universo pede que você se concentre naquilo que reciprocamente te enche de amor e eleva o seu ser. Lembre-se que a vida é um equilíbrio entre segurar e deixar ir, e hoje é o momento certo para deixar ir aquilo que não contribui para o seu bem-estar. As palavras ressonantes sobre deixar ir não significam separação permanente, mas sim liberação temporária daquilo que não alinha suas vibrações com a manifestação de seus desejos mais profundos. A chave para desbloquear a abundância está em capacitar-se, reconhecer a capacidade de escolher e limpar qualquer confusão mental ou emocional. Você é uma criatura estelar, um ser das estrelas, e é fundamental lembrar sua origem cósmica. Livre-se das vozes alheias e das condições acumuladas ao longo dos anos, recuperando seu poder e clareza. O convite cósmico é claro, comece onde você está. Expresse gratidão pelos relacionamentos atuais e envie amor às pessoas ao seu redor. Este ato inicial permitirá desencadear uma cadeia de eventos positivos. Ao liberar o que não lhe serve e focar no que faz você se sentir fortalecido, você permitirá que a magia do universo flua através de você. Suas palavras têm peso quando a lua entra em touro, querido peixes, colocando você em posição de ancorar e confortar os outros. Infelizmente, uma conexão difícil com Marte e Plutão pode tornar difícil encontrar a paz interior, e será importante que você siga seus próprios conselhos sobre como permanecer centrado e abraçar o bem-estar. Se você começar a se sentir sobrecarregado pelas interações sociais, não hesite em estabelecer limites e buscar a solidão. Felizmente, você descobrirá que é fácil socializar, mantendo limites que pareçam seguros quando Saturno for ativado esta noite. Enquanto isso, Júpiter amplifica todas as mensagens positivas que você compartilha. Você será afetuoso e amoroso com todos com quem entrar em contato hoje. Alguém pode ficar comovido com sua generosidade e confessar seus sentimentos por você no final do dia. No entanto, experiências amargas ainda estão em sua mente, mas este é o momento de se livrar de toda a negatividade e ressentimentos que você guarda há muito tempo. Conexões perdidas e mal-entendidos infelizes acontecerão com menos frequência se você diminuir o ritmo e se concentrar. Lembre-se de que você pode fazer as coisas sozinho, peixes. Não sinta que precisa absolutamente da aprovação de outras pessoas antes de iniciar os projetos que deseja concluir. Sua mente está incentivando você a tomar a iniciativa hoje, então sinta-se à vontade para fazê-lo. Apenas certifique-se de não ser muito precipitado em suas ações. Você será mais produtivo se pensar antes de agir. Marte inicia hoje o trânsito de sua 12ª casa solar, querido peixes. Este ciclo, que vai até 22 de março, é importante para agir sobre problemas antigos, reconsiderar ou reorganizar projetos e atividades e buscar mais tempo para descansar e se curar. Você pode precisar de mais tempo de natividade e tempo para tomar decisões. Honre essa necessidade e você se sairá especialmente bem. O trânsito atual de Vênus-Netuno também incentiva que você reserve mais tempo para relaxar. Ainda assim, um alinhamento Marte-Plutão está entrando em ação e isso leva a outras áreas da vida. Fique atento para evitar a culpa ou o comportamento tenso com os outros, o que pode acontecer facilmente sob tensão. As energias são intensas neste trânsito e pode haver um dilema pessoal ou uma decisão desafiadora. Procure entrar em contato com desejos profundos e confrontá-los. Pode haver muita coisa acontecendo abaixo da superfície e pode haver alguma fixação em eventos passados, sentimentos de culpa ou oportunidades perdidas ou perdidas. A auto-onestidade é essencial para controlar suas emoções e seguir em frente sentindo-se revigorado e purificado. Neste dia, peixes, deixe o amor terreno envolver você. Sinta profundamente e abra seu coração para novas possibilidades. Lembre-se de que atrair o amor começa por senti-lo por dentro. Hoje, mais do que nunca, abrace a sua autenticidade, liberte-se das correntes do passado e permita que a experiência humana se desenvolva de forma natural e orgânica. Brilhe com a luz do seu ser, porque o cosmos e o espírito te amam incondicionalmente. Leitura de tarô de hoje para o seu signo O Eremita, hoje, peixes, você se encontra em um estado de introspecção e reflexão profunda. Esta carta incentiva você a procurar respostas dentro de si e a se conectar com sua sabedoria interior. É um dia favorável para a meditação, contemplação e análise das suas experiências recentes. A torre, esta carta sugere a possibilidade de uma mudança repentina ou revelação chocante em sua vida. Você pode se deparar com uma situação inesperada que o forçará a repensar suas crenças ou seu caminho atual. Embora possa ser desestabilizador, lembre-se que as mudanças repentinas muitas vezes trazem consigo oportunidades de crescimento e transformação. A estrela, a presença da estrela indica esperança, inspiração e renovação. Depois da tempestade representada pela torre, esta carta traz para você um raio de luz e otimismo. Lembra que sempre há esperança e que você tem o poder de se recuperar e seguir em frente com confiança. Hoje, peixes, você se encontra em um dia de profunda introspecção e mudança. A presença do Eremita convida você a buscar respostas dentro de si e a se conectar com sua sabedoria interior. É um bom momento para refletir sobre seu caminho e seus objetivos, e para explorar sua própria espiritualidade. No entanto, a carta da torre sugere que você pode enfrentar uma mudança repentina ou uma situação inesperada que abale seus alicerces. Você pode se sentir desestabilizado por esta revelação, mas lembre-se de que mudanças repentinas muitas vezes trazem consigo oportunidades de crescimento e transformação. Fique calmo e confie que essa mudança faz parte da sua evolução pessoal. Felizmente, dei estar traz para você um raio de esperança e renovação. Esta carta lembra que sempre há luz no fim do túnel e que você tem o poder de se recuperar e seguir em frente com confiança. Confie em você mesmo e em sua capacidade de superar qualquer desafio que surgir em seu caminho. Resumindo, este dia pode trazer um misto de introspecção, mudança e renovação para você, peixes. Aproveite esta oportunidade para se conectar consigo mesmo, abraçar as mudanças que virão e manter a esperança de um futuro brilhante. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte As ações têm consequências, peixes. Quer seja você ou um colega de trabalho, você pode perceber que tipo de consequências uma ação pode acarretar quando Marte em Aquário estiver em conjunção com Plutão em Aquário hoje. A conjunção terá um impacto subconsciente, então talvez você precise prestar atenção ao que está ao seu redor no trabalho hoje. Ao perceber um tom de voz no trabalho, você pode perceber que certos colegas de trabalho agem de maneira a ter vantagem sobre outros colegas de trabalho. Da mesma forma, você também pode ter uma perspectiva maior sobre como suas ações impactam outras pessoas em seu trabalho. Descontrair, relaxar e permitir-se tempo para se regenerar é uma parte importante do dia, por isso certifique-se de que tem algum espaço para respirar. Ele permite que você supere qualquer energia negativa, especialmente em relação à sua situação financeira, e o ajuda a compreender as coisas de uma perspectiva mais elevada. Confiar em si mesmo e confiar que as coisas vão dar certo, mesmo que não seja da maneira que você esperava, é a chave para o seu sucesso. Você não pode controlar tudo o que acontece, mas pode controlar o que está ao seu alcance. Lembre-se sempre disso. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 15 de fevereiro são 7, 45, 8, 12, 9, 35, 20. Amor diário Sua mente será consumida por pensamentos e fantasias sexuais hoje, peixes. Embora muitas vezes você tenha uma mente ativa para a luxúria e os devaneios perversos, as visões de hoje serão extraordinárias. Isso ocorre porque o poderoso Marte, o planeta da luxúria e da energia, está acendendo sua 12ª casa solar de privacidade sonhos e se unirá em uma conjunção exata com a potência Plutão. Isso garante que, se você tiver um amante, exigirá a realização de algumas de suas paixões a portas fechadas, portanto, não desperdice esse combustível. Você ficará revigorado. Você sente que suas parcerias românticas o aproximam de seus valores? O seu parceiro tem valores alinhados com os seus? Estas são questões necessárias para refletir hoje, pois a luz está em ares e na sua segunda casa. Acontece muito que as pessoas acabem em relacionamentos que não necessariamente as aproximam daquilo que lhes é caro em suas vidas. Naturalmente, acabam insatisfeitos, ressentidos e essas conexões não duram muito. Pergunte a si mesmo como pode garantir que os parceiros que você atrai tenham valores, mais ou menos, semelhantes aos seus. Claro, você sempre terá certas coisas em que discorda. O que mais importa é que essas coisas não sejam fundamentais e que você e seu amante sejam capazes de respeitar um ao outro, apesar de suas diferenças. No trabalho Seja muito aberto e receptivo às oportunidades de viajar. Esta é uma chance de ganhar uma boa quantia de dinheiro. Para quem está estudando pode obter oportunidades maravilhosas de fontes inesperadas. Onde quer que você esteja, tenha em mente que unidos permanecemos e divididos caímos. Portanto, o esforço coletivo da equipe trará resultados satisfatórios. Você está satisfeito com sua situação financeira atual? Você está ganhando tanto dinheiro quanto deseja com seu trabalho? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a Lua está em ares e na sua segunda casa de finanças e recursos pessoais. Este também é um bom momento para refletir sobre a maneira como você administra seu dinheiro, vendo se há algo que você possa reduzir, a fim de aproveitá-lo melhor. Aprenda a se organizar na forma como você gasta, acompanhando o quanto dinheiro você gasta em cada área da sua vida. Saúde Sua saúde estará excelente hoje. Sintonize alguma música de bem-estar ou faça uma sessão relaxante de aromaterapia em casa para manter esse estado de bem-estar. No entanto, um membro da família pode sofrer de uma doença leve e você pode ter que cuidar dele. Seu estresse mental também será consideravelmente menor hoje. Durante este trânsito, peixes deve se concentrar no seu bem-estar emocional. Reserve um tempo para cuidar de si mesmo, como meditação ou registro no diário, para ajudar a processar suas emoções. A Pedra da Lua é um cristal útil para peixes, promovendo a cura emocional e a intuição. A incorporação de alimentos nutritivos, como sopas ou ensopados, também pode ser benéfica para a saúde geral. Família e amigos Você fará novas amizades e novas conexões hoje. Você continua jovial e seu convívio vai impressionar os outros. Um dos amigos que você faz hoje pode se tornar muito significativo nos anos seguintes, embora possa não parecer assim agora. Você está de bom humor e pronto para ajudar seus amigos e familiares hoje. Coloque você e seus desejos na frente e no centro hoje. Graças a um belo alinhamento entre a Lua em Ares e o Deus do Amor Marte transitando pela sua décima primeira casa de esperanças e sonhos, ninguém pode dizer não para você agora. Este ciclo lunar visa redefinir como você se relaciona com as pessoas e onde você se posiciona no mundo. Combine essa energia com os raios de hoje e algumas pessoas poderão emergir de sua ampla gama de conexões com grande potencial de longo prazo. Compatibilidade No trabalho gênios Apaixonado leão Com sorte câncer Sua cor da sorte hoje Marrom dourado Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodíaca atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Marrom dourado Marrom dourado Marrom dourado